Primeira cobrança já pronta pra ser feita. Bateu pro gol! Joga a luba, goleirão. Salva o goleiro, pega! De cavadinha e é gol! Que perigo! Mostrou muita frieza na cobrança, Vilani. A bola tá lá dentro e é isso que importa. E é gol! Gol! Dá lá e é gol! Garantiu o pelote dele. Gol! No capricho, bateu baixo, rente a trave. O goleirão no... É gol! Bola no fundo do gol! Momento decisivo, ele vem pra cobrança. Precisa fazer pra evitar a derrota. Bateu pro gol! Tá lá dentro! Tudo nas costas e na perna dele. Se fizer, acaba! Acabou o fim do drama! É campeão! Que festa, Caio! E o título nos pênaltis tem um sabor todo especial. Depois de toda a ansiedade durante as cobranças, vem aquela sensação de alívio, de alegria. Tem que comemorar muito essa conquista. Pênalti muito bem batido no cantinho, tirando qualquer possibilidade de defesa. Fui do drama! La que está no calor! Éasha! Prazer em gathering! Taio em jogar! Amém. 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 Amém.